A Hora do Agronegócio, nós recebemos hoje aqui o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, que é formado no Mackenzie, na nossa escola também, e era secretário de Meio Ambiente aqui do Governo do Estado de São Paulo, do Governo Alckmin, e pós-graduado em Coimbra e Lisboa, lá em Portugal. Ministro Ricardo, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso A Hora do Agronegócio da Jovem Pan. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Ministro, eu queria abordar consigo o lado mais assim das oportunidades que a gente tem do nosso Brasil. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. Nenhum outro tem oportunidades. O seu Ministério de Meio Ambiente é desejado. A Europa fala disso, todo mundo fala, a Amazônia é uma marca maravilhosa. E a gente entra muito aqui em conflito, em besteiras ideológicas, este contra aquele, aquele contra o outro. Qual a sua visão com relação ao desenvolvimento de oportunidades de negócios? Muito provavelmente, integrando a ministra Tereza Cristina, da agropecuária, com o meio ambiente, com uma visão estratégica econômica liberal, que oportunidade... Nós não poderíamos dobrar o tamanho do PIB do Brasil se nós tivéssemos uma estratégia envolvendo a sua área. Bom, primeiro é importante ter essa visão de que somente a sustentabilidade econômica vai dar recursos para você ter a sustentabilidade ambiental, para cuidar do meio ambiente. Portanto, é preciso ter dinamismo econômico. Esse dinamismo na Amazônia hoje não acontece, é uma região bastante pobre, com poucos recursos, uma população que vive em condições muito, muito miseráveis. Então, nós precisamos primeiro encarar esse problema. Como é que encara esse problema? Dando esse dinamismo, trazer investimentos, gerar negócios, negócios derivados da biodiversidade, a nossa riqueza em termos de natureza lá na Amazônia. Mas para que essa riqueza potencial vire negócio, é preciso permitir que haja pesquisa, é preciso haver investimento na pesquisa. Quem vai fazer investimento na pesquisa? É o setor privado, é ele que vai determinar qual é o caminho que as pesquisas têm que tomar. Não pode ser a pesquisa pela pesquisa, simplesmente. Porque aí vira simplesmente gastar dinheiro do contribuinte. Não, a pesquisa tem que ser orientada, ela tem que estar balizada pelos interesses do setor privado. Farmacêutico, produtos da biodiversidade, produtos de biotecnologia, enfim. Há uma riqueza potencial muito grande, mas os negócios potenciais têm que sustentar a pesquisa, têm que sustentar a cadeia de suprimentos, enfim. Isso tem que estar umbilicalmente ligado ao setor produtivo. Ministro, concordo integralmente, acho que nós estamos numa era cada vez mais da sociedade civil organizada, tomar posições e co-governança, privado com público. Não seria o caso de uma convocação? Bom, as ONGs, por exemplo, são muito inteligentes. Elas compreendem que você tem no planeta Terra 500 corporações, 500 grandes corporações, que se você conversar com elas ou provocá-las, você interfere provavelmente em 70, 80% do agronegócio planetário. Muito bem. Temos aí 100, 200 corporações. Existem ONGs positivas, existem ONGs também que são corretas. Não é o caso de uma convocação de grandes corporações, de ONGs que tenham um pensamento mais voltado a uma condução ética do assunto, não de patrulhamento ideológico, essa ideologia não serve mais. Não estaria na hora do governo convocar essa iniciativa privada? Eu tenho a sensação de que o pessoal privado não está se orquestrando como deveria. Eu tenho dúvidas, Sejão, se a gente deve ter esse papel de convocar. Isso tem uma conotação de uma sociedade de planejamento centralizado, em que o Estado induz investimentos, o Estado induz alguma coisa. Eu acho que o Estado, acima de tudo, no nível em que nós estamos no Brasil, nós temos que não atrapalhar. Como é que é não atrapalhar? Ter um sistema de registro de patentes, que seja celere e seja rápido, que permita que se faça pesquisa na Amazônia e não fique com essa discussão de dificultar as universidades, os centros de pesquisa, dificultar o registro de pesquisa e a apropriação econômica dessa pesquisa. Ninguém vai investir se não ganhar dinheiro. A Amazônia, por outro lado, também tem outras riquezas que devem ser de maneira sustentável, planejada, com licenciamento ambiental, mas tem que ser exploradas. Tem questões de mineração. O Brasil tem na Amazônia, no norte da Amazônia, o maior depósito de nióbio do mundo, que vale uma fortuna. E é um dos estados mais pobres do Brasil, o Roraima. Eu estive ontem com o governador de Roraima. Ele está desesperado porque não tem recurso. O linhão de Roraima, que permite ter energia elétrica no Estado para você desenvolver uma indústria que trabalha em cima da biodiversidade, não tem energia em Roraima. Precisa gerar energia queimando diesel. Por quê? Porque não deixaram passar o linhão nas terras indígenas, porque supostamente o linhão teria algum risco ambiental, que não tem nenhum. E aí, qual foi a consequência? Tem que queimar centenas de caminhões a diesel. Então, o que a gente precisa fazer para atrair o setor privado e gerar negócio? Desburocratizar, simplificar, fazer com que as coisas fluam. O Estado não pode atrapalhar. Tem que ter racionalidade. Os investimentos têm que ter retorno. Então, não pode ter esse ambiente hostil ao setor privado. Infelizmente, os anos de PT que nós tivemos nesse país fizeram com que aquela região fosse muito penalizada por uma visão estatizante, em que o governo provê as coisas. O governo não vai prover. Quem tem que prover é o desenvolvimento econômico da sociedade. Sem dúvida. Hoje, acho que quem não olha dessa forma é alguém que está vivendo no passado. E a gente vai pro futuro com essa visão efetiva do empreendedorismo. E cooperativismo também. As cooperativas, acho que têm um papel importante. Eu conheço algumas lá na própria região fazendo um trabalho muito bem feito, com madeira sustentável. Tem gente muito, muito séria. E essas coisas positivas, ministro, é que eu sinto que a gente precisava mostrar mais. Tem uma música que a Elis Regina gravou muitos anos atrás. O Brasil não conhece o Brasil. O Dio Branc e o Tapajós, os dois autores. E a gente acho que continua com esse trauma. Nós não conhecemos o Brasil. O mundo lá fora não tem uma visão muito rarefeita com relação ao país. E nós somos, estamos dentro das dez maiores economias do mundo. Portanto, há uma grande oportunidade também aí de comunicação. Agora, ministro, conversando outro dia com o Evaristo, lá da Embrapa Satélite, ele me falava dos 67%, né? E eu conversava sobre esses índices do desmatamento. E eu perguntei a ele, mas quanto desse desmatamento não é oriundo de terra sem dono? Não é oriundo exatamente. Ele falou, olha, na opinião dele, na conversa, olha, não, eu creio que 80% disso vem de ilegalidade. Como que a gente pode botar ordem naquela coisa lá? Porque parece que tem muito mais papel em cartório do que terra efetiva lá em toda a Madalda. Como a gente pode enfrentar? Eu acho que essa é uma janela de vidro que a gente tem. É isso. Primeiro, é preciso, Tejão, acabar com esse mito da florestania que foi criado, sobretudo pela turma lá do Acre e tudo mais, de que o pessoal da floresta vai viver de catar castanha, tirar látex de seringueira e vender açaí. Isso não sustenta, eles vivem mal, vivem na pobreza. Eu fui ao Acre, fui conhecer a reserva Chico Mendes, 900 mil hectares de reserva, que supostamente vivem disso. Vivem mal, não querem viver mais disso. Eles querem ter um pouquinho de gado de leite para processar o leite e fazer produtos derivados do laticínio, querem ter um pouco de café para exportar para o Peru que está ali do lado, querem ter um pouquinho de piscicultura, criar peixes ali controlados. Quanto que eles querem fazer? 15% da área e nem isso lhes é permitido. Então, para você ver como há uma distorção de opinião que deturpa os fatos e cria uns mitos que não são verdade. Essa é a primeira coisa. Segundo, a pressão sobre a floresta, que se dá no garimpo ilegal, se dá com o roubo de madeira, madeira ilegal que é exportada. Aliás, interessante dizer o seguinte, para onde vai a madeira ilegal retirada da Amazônia? Vai para a Europa e para os Estados Unidos. Tem cliente. Então, alguém está comprando a madeira ilegal. Então, essa é uma questão importante. Você acabar com as ilegalidades. Não tem coisa pior do que manter as pessoas, forçar as pessoas na ilegalidade. Então, você força a cadeia madeireira para ficar na ilegalidade, ela vai totalmente para a ilegalidade. Tem que regularizar, tem que legalizar, tem que pôr regras que sejam coerentes. Porque também não adianta ter o discurso da regularização e você põe uma regra que ninguém consegue cumprir. E fica um discurso falso, mentiroso. Não, mas nós pusemos uma regra. Ele não cumpre porque não quer. Não, não cumpre porque a regra é impossível de ser cumprida. Então, tem que ter uma regra razoável, coerente, que seja possível de ser cumprida, que seja monitorada, que a gente possa fiscalizar com razoabilidade. Isso serve para a biodiversidade, isso serve para a madeira que tem na região, isso serve para a riqueza mineral que tem em toda a Amazônia, isso serve para algumas obras de infraestrutura, que são necessárias. Exemplo disso é o Linhão, Boa Vista, Manaus. Ou seja, tem que ter razoabilidade. Se você não tiver razoabilidade, essa pressão da ilegalidade vai continuar. Ilegalidade. Mal a ser realmente efetivamente combatido. E como o ministro aqui coloca, o governo deixar as coisas mais fáceis para que o empreendedorismo possa caminhar. E com certeza, condenar pessoas a viverem na miséria não é uma ideia que se sustenta aqui no futuro. Até toda criança hoje tem um celular e ela vê o que quer e ela quer as coisas. Então, nós não vamos mais ter essa possibilidade de vida. Ministro, ILPF, integração, lavoura, pecuária, floresta, não é uma grande ideia? É uma grande ideia. A integração, inclusive, permite maior ganho de produtividade, manutenção, sustentabilidade. A integração é extremamente relevante. Foi um grande avanço, aliás, mais um avanço da agricultura brasileira, que fez plantio direto, que fez tantas coisas novas, inovações que beneficiam o meio ambiente e que são, infelizmente, não conhecidas como você que destacou bem no exterior. Ministro, comunicação com o mundo, diálogo com o mundo, são nossos clientes lá fora, temos o mercado interno também. Na sua visão, o que podemos fazer para melhorar a nossa comunicação com o planeta que cada vez mais nos cobra e de maneira, inclusive, exagerada a diversos ângulos, mas o que nós, brasileiros, podemos fazer para a gente melhorar a nossa comunicação com o mundo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que identificar aqueles que se utilizam dessa campanha difamatória contra o Brasil para os seus próprios interesses. Várias tradings fazem isso porque eles interessam essa pressão sobre o mercado fornecedor, ter esse controle, toda essa discussão de que não pode plantar no cerrado. Isso é uma questão de querer manipular o mercado. Então, nós não podemos nos curvar a isso. Nós temos que mostrar que o Brasil, em qualquer lugar que produza no seu território, vem produzindo de maneira sustentável, com tecnologia, com observância ao código florestal. Quer dizer, a nossa maneira de produzir é correta. Agora, nós precisamos ter no exterior uma campanha permanente de divulgação desses fatos. Isso tem que ser algo profissional. Profissional, reiterado. Tem que ser dito, redito. Nós, Tereza e eu, temos que viajar. E eu vou agora num roadshow aí pela Europa, enfim, os países consumidores, para mostrar a realidade. Mostrar que as versões que estão sendo construídas não encontram respaldo nos fatos. Os fatos não corroboram essas versões alarmistas e de degradação do meu ambiente. Muito pelo contrário. Ministro, é importantíssimo isso e nas minhas andanças também por aí. Uma coisa importante que eu tenho observado quando falo de Brasil, para jovens lá fora, é mostrar muito os nossos produtores pequenos. Nós temos um milhão de produtores em cooperativas brasileiras. Mostrar, quando eu mostro uma Copacol, para dar um exemplo, quando eu mostro uma cooperativa, que ela é fantástica, com todos os vários produtos, típico que o europeu ama. Quando a gente olha, nós temos muito disto. Nós temos um milhão disto. O pessoal, o pessoal para para olhar. De fato, precisamos de uma ação profissional. Você que conhece muito o setor do agro, aquela turma da agricultura irrigada ali do Paranapanema, fez um trabalho maravilhoso de tornar produtivo uma região cujo solo não produzia praticamente nada. Uma região que não tinha água para produzir, eles criaram um sistema, os sistemas de açudes para conter água, o barramento, um negócio maravilhoso que recuperou áreas de preservação permanente, recuperou a fauna da região e continua, isso é um exemplo, continua sendo perseguido como se a agricultura irrigada fosse um problema por si só. Não, ela tem que ser feita de maneira adequada. É um exemplo, só para a gente pegar um exemplozinho. Esses exemplos, a gente vai contando, a gente vai se emocionando, porque a gente tem muitos exemplos como esse que a gente não sabe. E aliás, o senhor estava como na Secretaria do Governo de São Paulo, eu agora tenho lá um trabalho com o secretário Paulo Dimas, e descobri, descobri, eu ando no agro, descobri que um exemplo de assentamento neste país foi feito aqui em São Paulo. São Paulo, Brasil é um grande exemplo. Olha, eu estou te contando esse episódio, eu fui lá com um amigo em comum nosso, o deputado Frederico Dávila, nós fomos lá na ASPIP, na Associação dos Produtores de Cultura Irrigada ali da região. Eu fiquei maravilhado com o que vi, cresceram as APPs, um belo de um trabalho, a fauna melhorou, um baita serviço, e a dificuldade é você mostrar o óbvio, quer dizer, os nossos órgãos técnicos, às vezes as coberturas jornalísticas, teimam em se contradizer, teimam em ignorar o óbvio, o que está comprovado, o que não é sair um pouco do discurso e ver na prática. Isso é muito importante. É, precisamos de uma comunicação constante e permanente de longo prazo. Para encerrar, o senhor tem dito, falou, tem falado sobre a importância do meio ambiente, não só na ótica do dentro da porteira, mas o que acontece nas cidades e tudo mais. Tem um estudo que a Fundação Espaço Eco realizou, desde as minas e fertilizantes até o consumidor final de alimentos, e o impacto causado pelo dentro da porteira nesse contexto inteiro, ele representa 20%. 80% dos impactos ambientais, eles não estão dentro da porteira. Eles estão no antes e estão no depois. Portanto, precisamos também desmistificar essa ideia de que responsabilidade por meio ambiente e sustentabilidade é só do produtor. É uma cadeia produtiva que é muito maior do que o produtor. Sem dúvida alguma, a ausência de infraestrutura é um problema grave para o meio ambiente, porque você gasta, por exemplo, mais diesel para transportar em carretas de caminhão ao invés de ter uma ferrovia. Não tem hidrovia, tem que usar rodovia. Não tem um sistema eficiente de transporte. Não tem portos para escoar a produção. Enfim, isso mostra, você tem toda a razão, isso mostra que nós precisamos, com a questão do olhar ambiental, sim, se preocupar com a questão do desmatamento da Amazônia, nos preocuparmos em continuar tendo, porque nós já temos, continuar tendo boas práticas de produção agropecuária no Brasil, mas também precisamos ter uma boa infraestrutura e precisamos ter a responsabilidade das cidades. Lixo, saneamento, qualidade do ar, 80% da população brasileira vive nas cidades. E é aí que está o verdadeiro problema ambiental. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Ministro Ricardo Salles, muito obrigado por estar conosco aqui e é um macrenzista também. Obrigado.